Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Mão que Te Alimenta, da AJ Rich. Esse AJ Rich, na verdade, é um pseudônimo para Amy Hambell e Jill Cement. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome delas duas. E elas duas são pessoas que estão envolvidas, de certa forma, com essa causa animal, principalmente os cachorros. E esse livro aqui, como você pode ver pela capa, vai falar sobre cachorros, possivelmente assassinos. O que me chamou mais atenção nessa história, e principalmente o que me fez ficar lendo esse livro até o final, foi essa sinopse muito enigmática e muito perturbadora, que vamos falar agora. A história desse livro é sobre uma moça, que ela é a protagonista da história, chamada Morgan, e ela é estudante de vitimologia. Quando ela chega em casa, no apartamento dela, ela encontra os três cachorros dela, todos cheios de sangue, e eles estão meio assim, atormentados, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E aí, quando ela chega no quarto dela, o noivo dela está, tipo, jogado no chão, todo estraçalhado, com o parque do corpo faltando, todo desfigurado, com perna num lugar, o corpo no outro, assim, está um catástrofe. E é daí que começa o grande plot desse livro, porque a protagonista, ela tem certeza absoluta que os cachorros dela não são capazes de fazer esse tipo de coisa, porque eles são dóceis. O cara está cheio de marca de dente de cachorro, e os cachorros dela estão cheios de sangue, foi no quarto dela, então, assim, quem é que é o culpado dessa história? E isso é o máximo que eu posso falar de história, porque, assim, a grande graça pra mim desse livro foi justamente os plot twists que foram acontecendo, e todas as coisas que foram sendo desenvolvidas ao redor disso. Então, eu acho que se eu contar o mínimo que for dessa história, a mais do que está escrito nessa sinopse, eu acho que também vai estragar um pouco da experiência pra vocês. Mas, o que eu posso falar é a minha opinião sobre como que esse livro é grandioso, mesmo ele tendo, tipo, aparentemente pouquíssimas páginas. Quando você ouve essa sinopse pela primeira vez, você pode até achar que, realmente, o livro vai ficar só nisso, do assassinato, de quem foi que matou, se foram os cachorros, se não foi. Mas, o livro, ele é muito grandioso, e muitas coisas vão acontecendo ao longo dessa história, principalmente porque a gente vai descobrindo mais sobre o passado da Morgan, sobre as coisas que aconteceram com ela, sobre o que ela faz da vida dela, sobre os hobbies dela, sobre, principalmente, também, o noivo dela, sobre quem é ele, por que ele morreu, como que ele morreu. E, além disso, a gente também vai descobrindo sobre outros personagens que vão aparecendo ao longo dessa história, que a gente, aparentemente, não conhece nesse início. E a história, eu poderia dizer que ela meio que tá andando de trás pra frente, digamos assim. Porque a gente começa sabendo isso, e aí, a cada vez que ela vai contando um pouco mais sobre o passado dela, a história vai aumentando, e aí ela vai dando mais passos pra trás, pra explicar mais o contexto daquilo, e aí, a história vai aumentando cada vez mais, até que tá um bolo gigante. E esse livro também fala bastante sobre os direitos civis dos cachorros, digamos assim, e sobre o como que eles são vistos lá nos Estados Unidos, principalmente os cachorros, que são condenados por algum crime. Que alguns deles morrem, outros vão pra canis, e como que é esse lance aí todo de canio, e como que eles podem ser maltratados lá, enfim. Praticamente todos os personagens do livro, eles são envolvidos, de alguma forma, com essa causa animal, ou eles, então, têm algum animal de estimação, e principalmente cachorros, e eles vão falando sobre os motivos que eles gostam de cachorros, sobre o como que eles tratam, e sobre problemas, enfim. É muito legal, porque a gente se aprofunda muito nisso, mesmo parecendo que o livro vai demonizar a imagem dos cachorros. Esse livro tem uma história que é muito viciante, porque conforme você vai descobrindo mais, você vai querendo continuar lendo, até realmente descobrir tudo, e acabar com aquilo que tá acontecendo, porque você tem que descobrir o que aconteceu de verdade, e as coisas vão aumentando e aumentando, e quando você vai ver, você tá na última página, e tem um mega plot dos que tá prestes a acontecer, e aí, eu, no caso, eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de presumir as coisas, então eu fico sempre tentando matutar ali o que vai acontecer no final. Eu, particularmente, consegui achar até um pouco previsível esse final, mas eu não sei se é porque eu realmente sou essa pessoa doida que fica tentando pensar em todas as hipóteses, ou se realmente esse final é um pouco previsível. Então, se você ler esse livro, me deixa aqui no comentário o que você achou desse final. Mas, de fato, ele vai te apresentando leves e sutis dicas do que vai acontecer no final, e quando você chega nesse final, realmente, você para pra pensar e você vê que, desde o início, tem várias pistas sobre o grande acontecimento, e, pra mim, ele não foi tão surpreendente assim. A cena que acontece depois, sério, eu não consegui prever, e foi, tipo, incrível. E o desfecho desse livro também é muito legal, porque ele encerra a história, mas, ao mesmo tempo, ele deixa um gancho solto, e ele trabalha, ao longo do livro, com várias metáforas pra vida, assim. Tipo, a própria personagem, ela conversa por meio de metáforas. E esse livro meio que termina com uma metáfora que você tem que dar uma pensada, e é super legal, assim, porque realmente faz você acabar aquela história, mas ela não termina ali. Você tem que ficar pensando mais sobre ela. E se eu pudesse usar uma metáfora também para esse livro, eu diria que a gente começa ele apenas com as mordidas lá no corpo do menino, e a gente depois descobre que, na verdade, tem todo um cachorro gigantesco por trás disso, e que não é só a boca dele. Então, assim, interpretem isso como quiser. Se você também ficou interessado em ler esse livro, você pode estar ajudando o Estante Quadrada comprando no link da Amazon, que vai estar aqui na descrição. E, então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e me diga se você ficou curioso pra ler esse livro, se você já leu, o que você achou do final, enfim, vamos continuar falando sobre esse livro aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!